O aviãozinho voou E levou, meu amor, levou O aviãozinho voou E levou, meu amor, levou O aviãozinho voou E levou, meu amor Foi naquela de esperar Coração já não pode mais Nesse aeroporto Eu não sei se fico ou se vou atrás Nos meus olhos o seu adeus Mas não tanto rolar assim Por favor, meu amor Vê se volta pra mim Por favor O aviãozinho voou E pra cantar com a gente Sem Henrique Gabriel Alô, tia Barbaridade Vamos chegando O aviãozinho voou E levou, meu amor, levou O aviãozinho voou E levou, meu amor, levou E levou, meu amor Tô naquela de esperar Coração já não pode mais Nesse aeroporto Eu não sei se fico ou se vou atrás Nos meus olhos o seu adeus Nos meus olhos o seu adeus Nos meus olhos o seu adeus Faz meu pranto rolar assim Por favor, meu amor E levou, meu amor De longe na porvadeira Tropel de poeira Guapeando o chão São índios de venta aberta De hora incerta e daga na mão Em filhos que fazem frente E prontem a verdade do coração São almas que o céu coberta Imponjando anseios De tradição Assim nas cegas Nos laio Pranchando a sorte Em seu andejar Na defesa Provinciana galgando As horas andar e andar De fato é tosse o destino Desde menino O polícia apelhar Na defesa de sua terra Um tropel de guerra Na vida melhorar Conto verdades De um povo meu Recanto a história Em mim nasceu Paranaense, catarina, rio-grandense Como eu Um só povo de bombacha Que o Brasil reconheceu Conto verdades Conto verdades De um povo meu Recanto a história Que em mim nasceu Paranaense, catarina, rio-grandense Como eu Um só povo de bombacha Que o Brasil reconheceu Assina segue suas laio Pranchando a sorte Em seu andejar Na defesa Provinciana galgando As horas andar e andar De fato é tosse o destino Desde menino O polícia apelhar Na defesa de sua terra Um tropel de guerra Pra vida melhorar Conto verdades De um povo meu Recanto a história Que em mim nasceu Paranaense, catarina, rio-grandense